Somos o setor de vídeos do Núcleo de Educação à Distância e produzimos materiais audiovisuais para os cursos EAD da Unicentro. São várias possibilidades e formatos de vídeos. Conheça alguns. No nosso estúdio é possível usar o Chroma Key, uma técnica interessante para criar fundos criativos relacionados ao tema da videoaula. Na aula de hoje vamos falar sobre estrelas. Outra possibilidade é realizar a gravação na bancada, falando diretamente com o aluno como se fosse uma conversa. Os professores também podem optar em filmar em pé com slides ao lado para se sentirem mais à vontade diante das câmeras. Com bom planejamento, o professor agenda filmagens externas com a nossa equipe, as quais valorizam o assunto em pauta a partir dos cenários escolhidos. Aulas a respeito de tópicos práticos são mais produtivas quando mostram os exemplos. Nas porções terminais aqui nós temos os esporânticos. É possível também harmonizar a locação com o assunto em destaque no vídeo. O importante é sempre aproximar o estudante dos conteúdos da disciplina, atraindo a sua atenção. A utilização da entrevista é uma boa estratégia para discutir questões por meio da interação com outros especialistas convidados. As perguntas e respostas podem ajudar o aluno a esclarecer as suas dúvidas. Web conferências são momentos de transmissão ao vivo que proporcionam interação entre estudantes e professores. Cada disciplina tem a sua web pré-agendada pela coordenação. O docente deve responder as perguntas enviadas pelo chat para tirar as dúvidas sobre avaliação. O NEAG também produz webséries especiais sobre temas pertinentes. A ideia é discutir assuntos importantes para uma educação de qualidade em uma série de episódios. Como o WhatsApp, por exemplo. Tem facilitado, de fato, a comunicação com os surdos? Outra preocupação é promover a acessibilidade. Por isso, os nossos vídeos são interpretados em Libras, a língua brasileira de sinais, e disponibilizados em modo público em nosso canal. O NEAG Vídeos também realiza projetos especiais, como documentários relacionados aos cursos EAD da Unicentro. E vai nos contar algumas histórias que remetem à história da arte em nosso país. E as animações vêm para completar o nosso catálogo de produções. Criamos alguns vídeos nessa linguagem com muita criatividade. Para ter as informações que você precisa, deve começar pelo acesso ao site da Universidade. Inscreva-se em nosso canal e confira a nossa produção completa.